Por que há tantas controvérsias no Espiritismo? Por que os Espíritas não se entendem de uma vez por todas? Como pode haver entre nós pessoas tão críticas em relação a outros confrades, de uma acidez e às vezes até grosseria, a pretexto de defender a doutrina? Controvérsias no meio espírita e a tal pureza doutrinária. É fato. Basta uma rápida olhada na internet, redes sociais, blogs, sites, ou dar uma espiadinha nos bastidores dos eventos espíritas públicos, nos corredores das casas espíritas, e não será difícil, infelizmente, nos depararmos com críticas ou debates mais ou menos acirrados acerca de questões doutrinárias. Nesse meio tempo, porque ainda estamos longe da perfeição, nós mesmos não estamos isentos de assistir a, nem tampouco de participar de, querelas e intrigas entre confrades da mesma causa. Muitas vezes acontece de uma pessoa inteligente, educada, bondosa, e muito bem intencionada, defender um determinado ponto de vista completamente oposto de uma outra pessoa, igualmente bondosa, inteligente, educada e muito bem intencionada. Pode ocorrer, então, que uma simples discordância se transforme em um caloroso debate, e que uma das partes, ou ambas, se descontrolem emocionalmente, na ânsia de defender o seu ponto de vista, movido pelo orgulho e pela vaidade intelectual. A partir daí, tudo pode acontecer. Mas por que isso também acontece no movimento espírita? Bem, temos aqui dois pontos capitais. Um, a complexidade do espiritismo. E, dois, a posição de cada espírita na escala evolutiva. Vamos desenvolver isso melhor. Allan Kardec, enquanto professor Rivail, era um educador, um pedagogo, um mestre em educação, escritor premiado por seus livros didáticos. Toda essa experiência profissional e vocacional lhe serviu de background técnico para que ele, já como Allan Kardec, fizesse um bom apanhado de todas aquelas revelações da fenomenologia mediúnica e assim pudesse catalogar e distribuir os assuntos doutrinários de maneira concisa e didática, formando assim a base da nova doutrina que iria se dispor a codificar, o espiritismo. Bom, difícil imaginar uma pessoa mais qualificada para aquela missão que Kardec cumpriu com tanta maestria. De modo que temos o espiritismo codificado da melhor maneira possível. Apesar de toda a capacidade didática de Allan Kardec, distamos e muito de conhecer a grandeza da natureza espiritual. De modo que o espiritismo de que nós dispomos hoje é uma mera fresta de como é a vida além da nossa realidade material terrena. Por mais que os benfeitores espirituais se dispusessem a explicar, por mais qualificado fosse Allan Kardec, dadas as nossas condições atuais, as limitações da nossa linguagem material, seria improvável supormos a compreensão total da natureza espiritual. Logo, pela complexidade do seu objeto de estudo, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec não encerra todos os seus questionamentos. E nem tem resposta para todas as perguntas. Inclusive porque cada época tem os seus questionamentos particulares. Nosso século atual demanda novas respostas para complicações que não estavam em voga ou sequer existiam à época da codificação, portanto não sendo possível ser levantados pelo codificador. Dessa maneira, em ser uma doutrina tão complexa, é natural que existam suas controvérsias, como há controvérsias em todas as ciências e todas as filosofias. E é justamente dessa dialética do confronto de ideias que as ciências avançam. E dessa maneira o espiritismo pode se desenvolver mais e mais. Ora, se há controvérsias nas ciências que estudam as coisas desse mundo, imagine a respeito do mundo espiritual. Ponto. O espiritismo é complexo. Não tem como ser fácil. Porque estamos tratando de uma coisa muito acima do que nós podemos imaginar. Agora passemos a cuidar do segundo ponto. O estágio evolutivo dos espíritas. Eu gosto de pensar que melhor do que perguntar se uma pessoa é ou não espírita, é indagar quanto espírita ela é. Porque não basta ser ou se dizer espírita para ser bom. É preciso agir como tal. E cada qual tem o seu nível atual de capacidade de compreensão das coisas e força moral para aproveitar os aprendizados. Notemos bem. Isso envolve tamanho do intelecto, controle emocional e força moral. Uma coisa é a pessoa entrar no espiritismo. O espiritismo entrar na pessoa é outra coisa. Por isso, não podemos medir o espiritismo, a sua justeza doutrinária, pelo comportamento dos seus adeptos. Quem, no calor do debate, pode se dizer totalmente livre de se exceder na defesa das próprias ideias? Infelizmente, não é um absurdo haver espíritas que, embriagados pela pretensão de muito saber e saber mais que os outros, comportem-se como verdadeiros doutores da lei no espiritismo, como os fariseus na época de Jesus, que demonstravam demasiado apego à letra, às regras ditadas, e exagerada preocupação com o comportamento dos outros, supondo eles prestarem um enorme serviço à causa, a pretexto da chamada pureza doutrinária. Há fariseus no movimento espírita, que ditam isso e aquilo, o que deve e o que não deve ser praticado, o que é e o que não é verdade, baseados nos seus próprios estudos, ou porque sejam porta-vozes dos seus guias espirituais, supostamente espíritos superiores. São espíritos imperfeitos, como mais ou menos imperfeitos somos todos nós, aqui, nesse mundo, ainda de passagem, de expiações e provas para mundo de regeneração, ensaiando seus aprendizados, aprendendo com seus erros, mas progredindo continuamente, cada qual no seu ritmo, mediante os seus esforços. Então, não nos perturbemos com essas questões menores, à vista das maravilhas que a doutrina espírita já nos faz vislumbrar. Essas controvérsias são minúcias, porque, quanto aos conceitos fundamentais, estes não comportam mais grandes questionamentos. Por exemplo, tem gente no movimento espírita que discute se fulano foi a reencarnação de Ciclano. Mas, ninguém minimamente lúcido no Espiritismo discute mais a lei de reencarnação. Reencarnação é um conceito estabelecido, é um consenso entre todos os espíritas. Há variadas especulações filosóficas se o Espiritismo é ou não é uma religião. No entanto, não há mais terreno em Espiritismo para se duvidar da influência da prece, que é uma prática religiosa. Então, sigamos com aquela máxima. Espíritas, instruí-vos, mas, acima de tudo, amai-vos. Agora, se amar for pedir muito, vamos, pelo menos, aprender a respeitar o próximo. Saiba mais sobre Espiritismo